é a de fazer essa rede de amigos constitucionalistas. Nós, que hoje falamos no Fefaça os Patriotismos, e que, de alguma forma, temos essa referência, hoje estamos irmanados num ideário, há uma rede de constitucionalistas que se qualificam por estarem, de alguma forma, ligados ou vinculados ao professor Peter Hebel. Mas eu não quero mais atrasar o início deste momento histórico para nós, e passo a palavra ao professor Peter Hebel para a sua palestra. Dossian Hebel, desvotetein. Apesar do senhor presidente, ministro Gilmar Mendes, caros colegas, caros estudantes, caros estudantes, estou pela primeira, pela terceira vez no Brasil, e pela terceira vez também em Brasília. Essa viagem me honra muito. Preparei quatro temas. Não se assustem. Falarei hoje apenas sobre o tema Direitos Humanos e Globalização, pois eu pensei que poderia ser mais interessante para a geração dos jovens juristas brasileiros. Eu teria ainda um segundo tema, que apresentarei em 14 dias em Roma, onde eu falarei sobre música e direito. Evidentemente, eu citarei nesta conferência o músico brasileiro Tom Jobim. Tenho um terceiro tema sobre federalismo e regionalismo, e poderia ainda oferecer um estudo da nova Constituição queniana. Permitam-me iniciar a minha conferência com duas observações preliminares que são importantes para mim. Quero agradecer desde já ao intérprete Peter Nauman pelo seu trabalho. Falarei de início, direi que a ciência do direito do Estado não é apenas uma ciência objetiva, ela é também uma teoria do Estado personalista. Com isso, quero dizer que personalidades científicas eminentes, assim o meu professor Rudolf Sment ou Gunther Dürich, alguns cientistas destacados, como o professor Mendes e o professor Ingo Wolfgang Sallet, representam esse lado personalista do processo científico. Segundo a observação preliminar, e com ela eu quero prestar uma homenagem ao Brasil. Eu inicio essa homenagem com a rejeição de um conceito que se encontra hoje em muitos lugares. Na esfera pública mundial, se afirma sempre de novo que o Brasil é um país emergente. e na esfera pública mundial, se afirma sempre de novo que o Peru é um país em desenvolvimento. Recuso esses conceitos, pois eles foram formados em consonância com a racionalidade economicista. O que importa é que o Estado seja constitucional. Quais são os elementos do constitucionalismo? Democracia pluralista, divisão dos poderes, divisão vertical dos poderes na medida do possível, na forma do regionalismo, do federalismo, como se pode ver nas comunidades autónomas da Espanha. O federalismo italiano é um exemplo. O federalismo suíço também, e quem sabe também o federalismo alemão. Acresce depois a jurisdição constitucional. Isso dito, não quero mais ouvir aqui a palavra país emergente e país em desenvolvimento. O que, para mim, importa é se esses jovens Estados, essas jovens nações, são Estados constitucionais ou não. São Estados constitucionais incipientes, como o Egito, com relação ao qual esperamos que não caia numa nova ditadura militar. Ou será que são Estados como a Líbia, na qual esperamos que se constitua uma sociedade civil. A Alemanha também não foi um Estado constitucional no passado. Ela careceu de uma longa evolução, passando pela República de Weimar e por duas ditaduras até virar um Estado constitucional. O Brasil é um Estado constitucional florescente, ao passo que outros países latino-americanos talvez retornem a variantes autoritárias. eu tenho algumas preocupações quando eu penso na Venezuela, mas eu tenho preocupações ainda maiores quando eu penso na Bielorrússia e na Federação Russa. Até aqui, a introdução. Agora eu falo do tema propriamente dito. Quero falar sobre direitos humanos e globalização. E inicio com uma pequena introdução. O tema atual é literalmente um mega tema que só pode ser tratado com seriedade em deixas, motes ou fragmentos. Não obstante, arrisco-me a tratá-lo como um típico tema da terceira idade. E eu me dou esse luxo porque eu sou muito velho mesmo. Mas no sentido de um catálogo aberto de topo. Eu inicio agora com a sessão Direitos Humanos Subsessão Arábicos 1 Direitos Humanos na perspectiva do direito positivo. Espero que os estudantes compreendam essa minha insistência nos números romanos e arábicos porque ela é a expressão da minha preocupação com uma estrutura que todos deveríamos perseguir no pensamento. Os direitos humanos hoje estão garantidos juridicamente em muitos planos. no plano nacional do Estado Constitucional da França até a Alemanha, da África do Sul até a Polônia. Existe até uma Declaração Islâmica dos Direitos Humanos de 1990. Hoje estamos curiosos para saber como as revoluções árabes, caso venham a ocorrer, vão lidar com os direitos humanos. Pensemos em países como a Turquia que têm uma sociedade islâmica, mas um Estado laico. No plano regional, mencionamos a primeira Convenção Europeia dos Direitos Humanos de 1950. Convenção essa elaborada para a Europa que hoje, como União Europeia, tem 46 Estados-membros. a Federação Russa de Vladimir Putin provavelmente corre o risco de ser condenada em breve pela Corte Europeia de Direitos Humanos em virtude do tratamento injusto de um grande industrial. Nem falemos aqui da Tchetsenia. Por fim, conhecemos o Plano Mundial das Nações Unidas e seus dois Pactos de Direitos Humanos de 1966. Sempre que esses pactos são violados, e eu digo isso pensando nos estudantes que aqui me ouvem, sempre que textos são violados, sejam textos de convenções em termos de direito internacional público, os documentos podem ser invocados e obter força normativa no longo prazo. Não esqueçamos que o Estado Constitucional de John Locke já foi apenas uma utopia concreta no sentido do filósofo alemão Ernst Bloch até que assumiu forma concreta e se aperfeiçoou sobretudo no mundo ocidental. O Japão é signatário dos dois Pactos da ONU e também conhece Direitos Humanos no seu ordenamento intraestatal. Passo ao subtópico Arábicos 2, Direitos Humanos na Natureza e a Partir da Cultura. Nós hoje vemos que os espanhóis, e eu digo isso pensando nos nossos colegas espanhóis que estão presentes aqui têm uma especial responsabilidade com a relação ao futuro da evolução constitucional de países como o Marrocos e outros países da África do Norte. Talvez haja uma iniciativa partindo da Universidade de Granada. Já na Itália, e eu digo isso apesar da presença do meu amigo Antônio D'Atena, a Itália tem um forte passado colonial, lembro apenas Mussolino e o regime fascista. Não quero mencionar a França de Sarkozy que ousou colocar um monumento ao coronel Gaddafi no centro de Paris. Uma vergonha para a história. Eu retorno agora ao meu texto e peço desculpas ao intérprete que constantemente se vê obrigado a traduzir o que não está escrito. Segundo lugar, costumamos pensar os direitos humanos a partir do indivíduo. Uma sabedoria chinesa diz que o homem tem dois ouvidos e apenas uma boca. então prestem atenção. Os professores às vezes falam demais embora tenham também uma só boca como qualquer ser humano normal. Podemos ver no mundo inteiro, no norte e sul, no oriente e no ocidente para citar já aqui e adusivamente o nosso poeta maior Goethe. Os direitos humanos não surgem a partir da natureza do ser humano ou se assim quisermos em termos justnaturalistas. Eles surgem também a partir da cultura e isso também quer dizer que são diversos em termos nacionais, regionais e universais de acordo com o patamar evolutivo, os usos e costumes bem como as tradições. Assim, por exemplo, os direitos humanos da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos de 1981 não podem ser interpretados simplesmente como os direitos humanos altamente diferenciados e de certa forma perfeitos na lei fundamental alemã ou da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Assim, é mistério elaborar antes categorias e distinguir entre dimensões sem o defendido pensamento compartimentado. Todos conhecem os direitos humanos clássicos dos status negativos, conceito esse de Georg Jelinek, os direitos de participação como os direitos fundamentais sociais à seguridade social ao mínimo necessário para a sobrevivência, exemplarmente na Suíça, na nova Constituição Federal de 1999, artigo 12º e os assim chamados direitos da terceira geração, direito ao desenvolvimento, direito à paz, à proteção do meio ambiente, etc. Senhoras e senhores, em última instância, todos resultam de uma única ideia básica, a saber, da dignidade da pessoa compreendida em termos socioculturais que definimos no sentido de Immanuel Kant e interpretados com a ajuda de Gunther Dürich em termos absolutos, vale dizer, como direitos não relativizáveis por meio de ponderações. Refiro-me aqui à proibição da tortura. Concebemos também, a partir dessa posição, o direito ao mínimo necessário para a sobrevivência, também o direito à participação em eleições para cargos políticos, o direito a petições, também o direito à liberdade de opinião e de imprensa e, sobretudo, o direito fundamental a poder ter um emprego. Talvez a dignidade humana de todas as pessoas, o que lhes deve ser atribuído pela natureza e pela cultura, seja universal. Só algumas manifestações concretas, como os direitos da família, até a norma da igualdade, o direito de sucessões, permitem variantes condicionadas pela cultura e pela história evolutiva. Dou agora um exemplo concreto. Na Alemanha se compreendia em 1949 por família, os pais e um filho. Houve uma grande mudança social. O Tribunal Constitucional Federal se viu obrigado a reagir a essa transformação de modo que o conceito família hoje é interpretado no sentido do artigo 6º da nossa lei fundamental como incluindo também o avô e o filho natural. Temos o mesmo problema em outros países. Por exemplo, no Brasil, onde hoje as pessoas se perguntam até que ponto as uniões homoafetivas podem ser reconhecidas como iguais a relações matrimoniais. Eu aprendi do professor Mendes que essa discussão está ocorrendo no Brasil, assim como na Alemanha. então a interpretação da Constituição é aberta e eu gostaria de acrescentar aqui não existe um número dos clausos das fontes do direito. Nós podemos aprender isso a partir da União Europeia que desenvolveu um direito judicial que fala de direitos gerais, universais, fundamentais mesmo. Havia juristas, nós somos juristas que procedem de acordo com a doutrina do experimento e do erro de Karl Popper. Falar do direito dos humanos, isso é sobretudo uma questão de direito das gentes que, entre mentes, está se constitucionalizando. Eu digo aos jovens que o direito das gentes de momento talvez seja a província jurídica mais interessante, muito mais interessante do que as antigas províncias do direito porque nós estamos hoje diante da constitucionalização. Eu sempre digo precisamos de uma nova escola de Salamanca em todos os lugares eu sempre pergunto onde estão os germes da nova escola de Salamanca e eu gostaria de saber quem levanta a mão agora. Há uma extensa bibliografia especializada mas precisamos acautelar-nos do risco de argumentar apenas just dogmaticamente a partir de uma única figura jurídica. Nós, alemães, não podemos querer exportar as nossas figuras de argumentação dogmática a todos os países do mundo. Quando eu falo de exportação eu uso essa palavra entre aspas porque eu não gosto de falar de exportação nem de importação de direito. O que existe muito pelo contrário são produções em alguns estados e recepções em outros. Nos Estados Unidos eu me refiro aqui aos Federalist Papers nós aprendemos o voto vencido e outros institutos. Os Estados Unidos às vezes são acusados de imperialismo de direitos humanos eis uma palavra terrível mas a informação humanitária no Kosovo no fim do século passado provavelmente foi justificada. Hoje nós temos que nos perguntar se nós podemos justificar a invasão da Líbia com o argumento da intervenção humanitária. O patos dos direitos humanos da declaração francesa dos direitos do homem de 1789 ressoa até os dias atuais mas o postulado da fraternidade e eu devo acrescentar hoje sonoridade porque também temos as irmãs provavelmente só foi realizado nos direitos fundamentais sociais como o direito à educação à seguridade social e mesmo hoje esse postulado ainda remanesce a SASE insuficiente em muitas ocasiões. A ONU cumpre apenas insuficientemente a sua tarefa de defender os direitos humanos. Pensemos no Sudão da atualidade hoje chamado Darfur ou em Ruanda Burundi ou na ex-Yogoslávia há 10 anos. O mote aqui é a cidade de Srebrenica e mesmo no plano intrastatal ou nacional há deficiências pensemos nos problemas da tecnologia genética na pesquisa de células tronco na proteção dos embriões pensemos na configuração desses problemas na Alemanha na Ásia e no analfabetismo na América Latina. Passo agora ao subtópico 3 política em pró dos direitos fundamentais política em pró dos direitos humanos o que se deve fazer em termos de política dos direitos humanos o conceito política em prol dos direitos fundamentais foi proposto pela primeira vez por mim na jornada dos professores de direito de Estado em Hegel Spoke em 1971 a política em prol dos direitos humanos de Jimmy Carter foi lançada anos mais tarde Hegel costuma dizer que a coruja de Minerva somente levanta voo no crepúsculo quase sempre ele tem razão mas na maioria das vezes tribunais supremos como o STF brasileiro ou o Tribunal Constitucional Federal alemão estão à frente da evolução política provavelmente os direitos humanos devem ser otimizados em todos os planos nos planos nacional regional e universal por meio de uma rica gradação dos textos teorias sensíveis e uma prática aberta devem ser incluídos nas comunidades fundamentadas na responsabilidade também às assim chamadas ONGs como Human Rights Watch e similares eu peço desculpas pelo meu inglês fortemente tingido pelo meu sotaque dialetal suave hoje é especialmente instigante ver como o direito da gente se desenvolve quem desenvolve o direito da gente o direito internacional público na minha opinião não são apenas os estados não são apenas os doutrinadores dessa disciplina que desenvolvem o direito da gente mas também as ONGs como Human Rights Watch lancemos um breve olhar na direção do continente africano espero que não desprezem a maneira do eurocentrismo alemão ou europeu os países árabes eles têm comissões exemplares de direitos humanos assim por exemplo por ocasião da elaboração da construção de Togo em 1992 artigos 156 a 58 não sei se essas constituições funcionam mas o importante é que as comissões de direitos humanos existam são conhecidas as deficiências das comissões ou dos comitês da ONU em Genebra em matéria de tutela a partir da área dos direitos humanos mas não esqueçamos que Gadafi já foi a Genebra e participou desses comunis os tribunais constitucionais nacionais e regionais como os bons tribunais de Varsovia e Budapeste mas também a Corte Europeia de Direitos Humanos e a Corte Panamericana de Direitos Humanos na Costa Rica devem ser encorajados e apoiados pela ciência do direito por meio de propostas teóricas e inovadoras eu aprecio falar de uma política de armazenamento da ciência nós doutrinadores precisamos dar ao legislador constituinte ofertas fazer ofertas alternativas para que saibam como melhor constituir nós mesmos precisamos ser discretos depois de 1989 eu participei um pouco da nova construção da Estônia e da Polônia eu sempre pratiquei um pouco o que eu chamo em inglês de de retração de reserva acadêmica aprendi isso também nos nas reformas constitucionais dos cantões suíços onde muitas vezes são oferecidos textos alternativos aos modelos aos anteprojetos em epígrafe retorno ao meu texto o status ativos processuais de Yelinek realmente existente por exemplo na forma do advogado do povo da Áustria ou do ombudsman da União Europeia penso que no México graças a fixe ser múrio no México o ombudsman acabou adquirindo uma importância muito grande também não podemos deixar que as diferenças culturais nos desencorajem mas devemos advertir contra o risco de permitir que o argumento dos direitos humanos degenere em slogan barato ele não pode ser instrumentalizado politicamente e encobrir uma política nacional de aumento de poder eu tenho um projeto sobre a China eu vi na biografia especializada que os chineses nos acusam que nós potências ocidentais sempre usamos o argumento dos direitos humanos para implementar os nossos endereços devemos respeitar a cultura chinesa a China já foi uma civilização refinada quando nós povos germânicos ainda corríamos pelas florestas como os símios a China inventou muita coisa infelizmente também a pólvora os chineses hoje brigam com os italianos pelo primado da invenção da massa há muitos outros exemplos em relação à China por isso eu sou muito cauteloso mas eu não quero deixar de mencionar as deficiências dos direitos humanos na república popular da China e vejo com muita tristeza que os chineses não estão dispostos a aprender com o federalismo europeu e conceder um pouco mais de autonomia ao Tibete não perderiam nada com isso apenas poderiam ganhar por outro lado devemos reconhecer que existem nações poderosas bem como nações pequenas assim temos os Estados Unidos ao lado do principado de Liechtenstein isso é necessário porque sem esse convívio de convívio de estados poderosos com estados pequenos os direitos humanos não poderiam ser realizados sem estados constitucionais influentes os direitos humanos remanescerão platônicos em todos os níveis nós precisamos hoje como no passado o Estado Nacional muito bom é quando nós temos um Estado Nacional multietnico pluralista como o Brasil Brasil como o Brasil tem uma grande responsabilidade no tocante aos direitos humanos os quais deriva também a forma política de organização da democracia as comunidades nacionais regionais e universais fundamentadas na responsabilidade deveriam trabalhar de mãos dadas ocorrem osmoses processos de troca um dar e receber como entre os próprios Estados Constitucionais nacionais muita coisa deve crescer em escala nacional no plano pequeno para depois poder ser retomada em escala regional e universal nos textos na teoria bem como na prática pequena digressão teórica se nós compararmos como reformas constitucionais costumam ser implementadas podemos verificar a existência de uma tríade são recepcionados textos teorias científicas como a de Georg Jelinek e por fim as decisões importantes dos tribunais constitucionais por exemplo do Tribunal Constitucional Federal Alemão do Tribunal Federal Suíço do STF brasileiro da Corte Constitucionale de Roma que infelizmente ainda não admite o voto vencido ao passo que a jurisdição constitucional brasileira floresce porque admite o voto vencido eu passo agora ao tópico Romanos 2 globalização 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 é uma das palavras de moda dos nossos tempos não consigo descodificar esse conceito em termos de teoria constitucional com a brevidade extensão e profundidade necessárias bastem algumas deixas a guisa de observação preliminar liminarmente apresento fórmula três perguntas em primeiro lugar o que significa globalização teria a globalização um etos em caso positivo qual seria ele será que temos aqui apenas desenvolvimentos empíricos mercado mundial comunicação planetária esfera pública mundial ou será que aspectos atinentes ao bem estar da coletividade ao progresso social a proteção ambiental a elementos de justiça direitos humanos e a multiplicidade cultural desempenham um papel aqui segunda pergunta qual é o que é novo na globalização o próprio termo globalização não é tão antigo na antiguidade havia apenas um mundo os outros mundos não eram conhecidos a própria expressão não é tão antiga mas talvez o seu objeto referencial seja antigo há pouco tempo o linguista alemão Jürgen Traband escreveu sobre o globalês como língua contemporânea eis uma palavra horrível lembremos apenas alguns textos clássicos que há muito tempo anteciparam quase tudo o que significam textos de autores clássicos e aqui me permito uma pequena digressão há textos de Platão Aristóteles Montesquieu Locke e Rousseau que ajudaram a encaminhar o Estado Constitucional sobretudo John Locke como oponente de um pensador como Thomas Hobbes textos clássicos filosóficos por exemplo estão no livro O Princípio da Responsabilidade de Hans Jonas nós analisamos certos princípios com os olhos de Montesquieu e depois precisamos desenvolver o pensamento de Montesquieu que falou apenas da divisão horizontal dos poderes mas eu disse antes que também existe uma divisão vertical dos poderes de federalismo e regionalismo Shakespeare ora ninguém sabe quem ele foi nem George Benatio soube exatamente quem foi Shakespeare para citar uma frase famosa dele o mundo inteiro é um palco conforme disse Shakespeare Goethe em 1898 um pouco antes de morrer cunhou o termo literatura mundial Kant fala de intenção cosmopolita o suábio Friedrich Schiller meu conterrâneo escreveu o que pensei como cidadão desse mundo como cosmopolita fim da citação portanto já existiram imagens do mundo religiões universais reflexões sobre o mundo a colonização de outras partes da terra a partir da Europa muito antes da globalização já nos textos gregos antigos encontramos citações comprobatórias assim por exemplo no helenismo mas o que é específico o que é velociferino e aqui eu estou citando uma palavra de Goethe e dou um instante ao intérprete para que ele explique a palavra o intérprete abre um parênteses e diz que velociferino é um termo composto por veloz e luciferino o que é novo no fenômeno da globalização que também é causado pela internet em terceiro lugar será que não deveríamos comparar mais detalhadamente no sentido da análise dos graus de texto as constituições individuais encontramos ricas provas textuais para o que poderíamos denominar direito constitucional mundial nacional em escala pequena assim como temos o direito constitucional europeu nacional menciono alguns exemplos a constituição de berna de 1993 pensa no mundo isso é direito constitucional mundial nacional assim como nós temos o direito constitucional europeu nacional assim nos estatutos regionais italianos que são extraordinários ou no artigo europeu artigo 23 da nossa lei fundamental também na constituição portuguesa nós encontramos referências à europa e eu já mencionei também as cláusulas humanitárias de resto existem dois campos temáticos que poderiam ajudar a estruturar o nosso objeto o conceito de moda do constitucionalismo de vários planos e a fórmula do legal pluralismo considero duvidosos e mesmo errados como metáfora os conceitos ou o pensamento em graus assim como o muito apreciado constitucionalismo de vários planos e o sistema europeu de vários planos só raras vezes emprego o predicado errado e eu espero que o ministro estão estão em baixo e a federação não está em cima isso não vale apenas para Baviera e Baden-Nuttenberg eu não me sinto abaixo de Berlim e muito menos acima de Berlim mas eu digo isso apenas em tom de brincadeira a margem de aplicação do artigo 31 da lei fundamental que afirma o direito federal prevalece sobre o direito estatual é muito limitada só o direito federal em conformidade com a constituição prevalece sobre o direito estadual não sei quão crítica é a doutrina brasileira na Europa nós precisamos falar de um conjunto de ordamentos parciais complementares por fim uma palavra ou duas palavras sobre o muito citado legal period o pluralismo legal num mundo globalizado precisamos ou podemos conviver com um pluralismo jurídico específico isso vale na Europa de modo muito precário para a relação entre o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha e a Corte das Comunidades Europeias do Luxemburgo no tocante aos direitos fundamentais ora se fala de concorrência ora de cooperação no plano internacional coloca-se por exemplo a pergunta se atos juridicamente vinculantes da ONU podem ser avaliados pelos tribunais da União Europeia segundo o critério dos direitos humanos internacionais aqui há muitos litígios em virtude das diferentes culturas jurídicas é possível que tais conflitos devem ser solucionados no sentido da concordância prática do meu mestre acadêmico com a Tese na década da globalização precisamos preservar a consciência de que justamente o pluralismo jurídico depende do apoio dos estados constitucionais em caso de emergência também do apoio de meros estados que ainda não merecem o elevado conceito Estado Constitucional mas no Estado Constitucional os princípios jurídicos gerais do direito internacional público do direito das gentes constituem um valor constitucional fundamental com relação ao que segue precisamos distinguir entre as formas jurídicas e não jurídicas da manifestação da globalização passo ao subtópico arábico 1 formas jurídicas da manifestação da globalização o nosso planeta azul terra está estruturado juridicamente há muito tempo formas precoces são o jus gentium romano o direito internacional público romano a escola de Salamanca Hugo Grosio como pai do direito das gentes a fracassada liga das nações de 1919 e a ONU fundada há 60 anos e apenas parcialmente bem sucedida as normas do direito internacional público seus princípios jurídicos universais as suas convenções de Genebra assim por exemplo a de 1907 e as convenções de Viena de 1969 se desenvolveram nesse campo podemos constatar a existência de uma constitucionalização do mundo os tribunais da ONU espero que eles persigam o coronel Gaddafi e a corte penal internacional os tribunais ad hoc como no caso da Esiguslávia e de Ruanda fazem parte disso mesmo os acordos de navegação espacial como acordos sobre isso o espaço global de 67 formam um elemento da globalização juridicamente palpável aqui entrevemos a ideia do mundo uno por trás do qual podem no entanto existir outros mundos no sentido de Giordano Bruno não esqueçamos que Giordano Bruno foi queimado em 1960 como herege em Roma e eu me apreço em dizer aqui que o meu caro colega Antônio D'Atena aqui presente não participou desse espetáculo existe uma frase de Albert Einstein que se viu obrigado a emigrar para a Suíça para não lutar na Primeira Guerra Mundial e Einstein disse Einstein aliás também foi músico diletante como eu Einstein disse duas coisas são infinitas o espaço sideral e a estupidez humana com relação ao espaço sideral não tenho certeza a deixa agora é a aldeia global todos trabalham na vivem na aldeia global no mercado mundial a característica da dimensão global é um intercâmbio aparentemente sem limites de informações e passagens mas pensem também na necessidade da tutela da esfera privada a segurança nacional e a segurança internacional se tornam indivisíveis o direito privado e as senhoras e as senhoras sabem que o direito privado é a grande invenção do direito romano a deixa a ser citada aqui a lex mercatoria contribui em muito para a globalização do mundo com perdão do pleonasmo o comércio e as relações de intercâmbio se tornam globais e para mostrar e demonstrar isso eu compraria amanhã uma gravata produzida no Brasil a técnica sobretudo a televisão contribui com a sua parte aqui os mercados internacionais de capitais e alguns dos seus representantes na condição de gafanhotos como eles foram chamados na Alemanha prestam contribuições em parte positivas e em parte negativas com isso chegamos às formas de manifestação não jurídicas Arábico 2 formas não jurídicas de manifestação da globalização a técnica e o comércio e as relações de intercâmbio já foram mencionados ao lado dos meios de comunicação as ONGs pertencem ao efetivo pluralismo de titulares da globalização independentemente da extensão do caráter difuso da sua estrutura jurídica elas são eficazes para os direitos humanos como formas fundamentais de manifestação da globalização juridicamente apreensível esta não pode ser condenada e criticada unilateralmente a globalização deve ser reconhecida na sua ambivalência pode pôr em risco e aplenar a multiplicidade cultural deixando despencar o ser humano num espaço sem chão mas pode também enriquecer pois permite a conscientização das diversidades segundo nações e regiões ou culturas surge uma comunidade mundial global o atropelamento do ser humano e dos seus direitos pela onipotente economicização é o problema a ser mencionado aqui o assim chamado mercado mundial a concorrência internacional dos global players sugerem o que isso quer dizer fatores jurídicos e fatores não jurídicos concorrem aqui assim por exemplo a técnica fornece na forma da internet as possibilidades externas o acesso esperado de todos global access é a deixa inglesa a ser citada aqui o acesso de todos aos resultados da pesquisa científica é um exemplo disso mas não vamos esquecer a propriedade intelectual que foi imposta no século XIX graças a Goethe e Kant hoje ele está em grande risco o que se deve fazer o que se deve pensar para responder essa pergunta apresento agora a terceira subdivisão da seção globalização o retrato idealista do mundo uno apesar de ser muito idoso eu continuo sendo idealista procuro ser idealista e procuro defender ter um otimismo científico e ter uma imagem científica a melhor pílula aqui é a pedagogia a gente deve tratar os estudantes universitários secundaristas um pouco melhor do que eles efetivamente são diante de tanta realidade tanta economia também tanto poder diante de tamanha transgressão real de fronteiras entre o bem e o mal precisamos procurar uma orientação constitucional filosófica disponível graças ao classicismo a humanidade a intenção cosmopolita no sentido de Immanuel Kant que por sinal nunca abandonou a sua cidade natal Königsberg o cosmopolitismo a partir da arte e da cultura e sobretudo o seguinte poema de Goethe devem ser tomados como critério de aflição e eu peço que ouçam com atenção esse poema de Goethe que o intérprete certamente saberá traduzir congenialmente o intérprete não sabe mas vai tentar de Deus é o Oriente de Deus é o Ocidente as regiões setensionais e meridionais repousam na paz das suas mãos fim da citação pensemos também no divã ocidental oriental e nos grandes feitos do pianista e regente israelense Daniel Barnbaum e da orquestra israelense palestina se no passado a ONU pensou em muitos textos da humanidade cedo ela foi antecipada pelos poetas e pensadores alemães de Herder a Goethe de Kant a Schiller no entanto a humanidade não pode ser invocada como álibi para ignorar os miúdos problemas locais mas ela é um ponto de referência ideal assim por exemplo para o direito internacional público compreendido como direito da humanidade não devemos esquecer que a Alemanha também tem pobreza necessitamos no entanto de um ponto de referência ideal para o direito das gentes esse ponto de referência é o direito da humanidade num pequeno escrito meu problemas da verdade no estado constitucional acredito que esse livro tenha sido traduzido eu tentei mostrar que Emmanuel Kant afirma o seguinte quem mente viola a humanidade da qual ele deveria ser representante desde então eu quase já não mito mais quase sobretudo olhar para os quatro quadrantes a partir de Weimar é uma orientação assim evitamos o nivelamento da multiplicidade das culturas o oriente e o ocidente o norte e o sul conservam seu valor intrínseco as fronteiras preservam o seu sentido com isso a cultura é reconhecida como o humus do planeta ela providencia identidade para a humanidade e os indivíduos ela possibilita o andar ereto eu descobri três fatores de identidade cultural o futebol que eu gostaria de citar em primeiro lugar pensando no ministro Gilmar Mendes a língua o idioma nacional e a música quando eu disse isso numa jornada dos professores de direito de estado da Alemanha os colegas conservadores riram de mim mas creio que não estou errado a identidade possibilita o andar ereto as convenções da Unesco devem ser vistas nesse quadro o patrimônio mundial da humanidade e o Brasil tem vários sítios de patrimônio declarados patrimônio mundial da humanidade o patrimônio mundial da humanidade portanto e a sua proteção ajudam o mundo a partir da cultura a partir do direito da cultura ao mesmo tempo importa a humilde preservação da criação enquanto natureza só assim a globalização pode ser compreendida e também limitada só assim a economicização e comercialização podem ser limitadas os direitos humanos têm nesse sistema de coordenadas um lugar central que lhes cabe são o bem cultural por excelência em escala mundial e nacional bem como regional assim no fim podemos encontrar as pontes secretas entre os direitos humanos e a globalização eu chego ao fim as perspectivas as perspectivas podem ser formuladas com brevidade direitos humanos e constituição no discurso do mundo podem visejar também na província assim num estado da república federativa do Brasil ontem em São Paulo hoje em Brasília agradeço de coração pelo honroso convite para falar nessa instituição superior de ensino no IDP eu me considero feliz por poder reafirmar hoje os laços de amizade que me ligam ao Brasil bem como era esperado nós tivemos a oportunidade de ouvir uma vez mais uma magnífica palestra uma magnífica conferência do professor Peter Hebele fazendo esse tema importante um lastro sobre os direitos do homem no processo de globalização com várias considerações eruditas que certamente iluminaram ainda mais a conferência nós brincávamos ainda em São Paulo o professor Peter Hebele não é como vocês sabem é um fã de música inclusive ele mesmo é um pianista mas não é admirador do futebol e aí nós falamos sobre a identidade do Brasil e brincávamos especialmente com os estudos que ele faz já há alguns anos sobre cultura e constituição e eu dizia no caso do Brasil não se pode falar em aspectos culturais sem levar em conta o futebol e nós brincávamos então fazendo uma outra consideração fora da palestra falávamos sobre a vida acadêmica e o professor Peter Hebele então dizia que na vida acadêmica aparecem pessoas sem nenhum talento quando em vez ou pessoas que revelam um talento extraordinário fazem uma obra e depois desaparecem ou aqueles que fazem uma ascensão não meteórica mas uma ascensão gradual e chegam ao topo da vida acadêmica portanto há aquelas pessoas de uma obra só e aqueles que fazem uma carreira continuada e eu então brincava com ele dizendo isso também ocorre no futebol e aí um colega lá de São Paulo disse e também na magistratura há juízes de uma sentença só então daí eu dizia da possibilidade de fazermos paralelismo também entre o direito constitucional e o futebol a partir também dessa perspectiva mas nós todos ouvimos sem dúvida nenhuma uma magnífica uma histórica palestra vamos para o intervalo vamos antes de sairmos para o intervalo nós gostaríamos de informar que foi encontrado um celular marca Samsung nas últimas fileiras aí do auditório se você sentir falta me procure aqui na tribuna anunciamos o intervalo de 15 minutos para o café que será servido no segundo subsolo após o que retornaremos para a segunda conferência sobre reformas recentes na Europa de 15 minutos de 15 minutos para o